O Cartão Ponto Frio é feito para você que gosta de descontos em cinemas e teatros e quer ter benefícios em diversas lojas. Ele é emitido pelo Banco Itaú e tem parceria com a Mastercard. Por utilizar essa bandeira, é possível você participar do Mastercard Supreenda, onde você paga por um produto e pode ganhar outro igual. Como falamos no começo do vídeo, com ele você tem 50% de desconto em cinemas e teatros. Além disso, você pode parcelar suas compras em 12 vezes sem juros ou em 24 parcelas fixas. Vale lembrar que esse cartão cobra anuidade, por isso antes de solicitar, conheça todas as condições para evitar qualquer surpresa lá na frente. No site da Fórego, você conhece o passo a passo de como solicitar este cartão. Lembrando que o banco pode levar até 45 dias para analisar sua proposta. Tem alguma dúvida sobre este ou outro cartão? É só mandar nas nossas redes sociais ou no nosso canal do YouTube. Nós descomplicamos os bancos! Legenda Adriana Zanotto